Saudações a todos, eu sou a voz, estou aqui para mais um vídeo com vocês, sou a voz daqueles que não tem voz, sou a voz dos discriminados, voz dos excluídos, aqueles sofredores que foram punidos pelo estigma do pecado de morte que os anciães inventaram. Bom, vamos comentar uma carta do Franciscon de 1954, quando o Brás foi inaugurado. Luiz Franciscon escreveu uma carta para o Ministério da CCB reunido no Brás no ano 1954. Nesta carta, Franciscon mencionou que a congregação, embora estava fazendo essa central no Brás, não deveria centralizar a congregação lá no Brás. Por que o Franciscon disse isso? Porque o sistema da Assembleia Cristã do Franciscon era um sistema congregacional, sistema vertical, administração vertical. O que quer dizer isso? O que é administração vertical? As igrejas, elas têm um domínio próprio, elas andam com as suas próprias pernas, as igrejas administram o seu dinheiro, elas que colocam os seus anciães, elas gerem as suas vívidas, elas são autônomas para resolver qualquer assunto da igreja, entendeu? O governo central é só para assuntos que ultrapassam o local e que afetam a direção regional, a direção nacional ou internacional. Aí se apela lá para o governo central. Fora isso, todas as igrejas da Assembleia Cristã são autônomas, ou seja, não precisa ficar pedindo ordem da central para fazer tudo como é na congregação, um ministério da congregação que manda no mundo. Isso não é governo central, isso é governo do Vaticano, é um governo brasticano, é o governo de Roma. Então, o que o Franciscon disse? Veja bem, o que ele falou? Até esta data foram levadas a efeito na capital de São Paulo mais central para todos e também porque em São Paulo mais é melhores meios para acomodar os que vêm de fora, entendeu? Está sendo realizado em São Paulo as reuniões todas? Por quê? Porque a igreja tem mais acomodações e dá para reunir maior número de pessoas, então está sendo no Brasil. Só por isso, não que ela vai se tornar uma Roma central, não é isso que ele disse. Aí ele disse o seguinte, veja bem o que ele falou, porém, ninguém venha tentado a julgar que São Paulo ao fim chega a ser uma nova Roma. O que ele dizia? Porque ele já imaginava que os anciãs iam crescer no orgulho, que a congregação ia crescer na parte financeira, na parte de igrejas, e o Brás ia querer transformar ali a congregação do Brás numa central como transformou. Então, Franciscon aqui praticamente profetizou sim, profetizou porque ele já imaginava. E do jeito que os anciãs pensavam, o governo da congregação era totalmente diferente de tudo que Franciscon conhecia. era um governo totalitário, ditador, ele já imaginava, sentia o cheiro. Então, lá em 54, ele já profetizou sim. Nesses termos, não pensa vocês, anciãs, que vocês vão transformar essa igreja aqui numa central igual a Basílica de Roma, que vocês vão dominar todos e vão fazer todos fazer o que vocês querem. E foi o que aconteceu. Vos digo que Cristo é a nossa única cabeça. Agora não é. Quem é a cabeça da igreja são os anciãs mais velhos. E aquele juízo não pode ocorrer porque ele é dono do universo. E se tardar a vir, poderá permitir outras localidades para tal fim. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Não é para ficar o Brasil central. Tem que ter outras igrejas para ser sede, para administrar, para ser uma regional de cada estado. Em cada estado deve ter uma. Não é para centralizar no Brasil. Foi isso que ele quis dizer. No momento, é necessário acomodar em São Paulo. Como no passado. Por aquilo que ele tem feito e que irá fazer por vós, o Celestial Pai, até a volta do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Olha, hoje, esta igreja aqui do Brasil como é a maior, então é necessário, é mais viável, é mais aconselhado que vocês façam as reuniões aqui no Brasil. Mas, a hora que tiver igrejas grandes como tem em cada cidade ou em cada estado, não é mais para vir aqui em São Paulo. É para fazer as regionais em cada lugar. Como os anciãs aceitaram até que fossem feitos reuniões nos estados. Só que a direção romana, a cabeça da congregação é no Brás. A cabeça da congregação não é Jesus. A cabeça da congregação é o conselho mais velho dos anciãs que transformaram, sim, a igreja do Brás numa Roma. E digo mais, a coisa está piorando. A partir de que eles fizeram essa reunião no Brás, essa reunião de mocidade no Brás, agora, e deu certo, e eles arrecadaram muito, e encheu, lotou, vai começar uma romaria de outros estados para São Paulo. Vai começar uma romaria das igrejas para São Paulo. É bom que isso não aconteça, entendeu, Irmandade? Vocês fiquem espertos. O Brás vai querer fazer romaria todo feriado, e todo domingo, e todo dia que der para abrir a igreja do Brás. Eles vão querer lotar aquilo lá para pegar dinheiro. Então, isso não é certo. Existem igrejas que acomodam mil, duas mil pessoas com conforto em cada regional, em cada cidade. Façam as reuniões como sempre tem sido feita, uma reunião, um culto em cada igreja. Agora, vocês vão fechar as igrejas, não vai ter culto, vai ter um culto lá mirrado, e vocês vão fazer romaria para o Brás? É uma Roma, romaria. É uma Roma que estava... Não é que o Francisco disse que ia virar, ele não profetizou. Mas ele já sentia o cheiro que ia acontecer isso. Já aconteceu. A congregação já virou uma Roma, e daqui vai ser pior. E daqui para frente, sinta o cheiro. Vai ser pior. Olha o que eu estou falando, é só marcar. Começar a ver romaria para a central do Brás, porque eles perceberam que lá eles pegam dinheiro e vão começar a lotar essa igreja todo fim de semana. Marquem aí. Eu sou a Roça. Fiquem na paz.